Tá aí galera, beleza? Mais uma vez aí, Sérgio Souza Vlogs. Galera, dá uma olhada aí, ó. Ó, nós vamos pegar aqui a Rodovia do X, um acidente ali, uma carreta no bolo. Dá uma olhada aí, ó. Olha o perigo na nossa frente, a polícia rodoviária. Aí já o Seat também, a carreta ali. Acredito que não deve ter acontecido algo muito sério com o motorista. Dá uma olhada aí, ó. O perigo sempre constante, né? Já tomou uma... A gente tem um caminhão-tanque. Caminhão-tanque, né? Ali, ó. Não deixa de se inscrever no canal, tá galera? Deixa lá teu like, lá. Nos ajuda aí, bater um mil inscrito aí, tá? Dá uma olhada ali, ó. Tomado aqui, ó. Dá o corpo de bom filho aí. Agora chegou a arrancar o eixo ali, ó. Tá vendo aí, galera? Ó. O negócio foi feio aí, ó. Beleza, galera? Até mais. Aqui a frente aqui ficou já um positivamente, mas tá liberando. Até mais. Um abraço. O negócio foi feio aí, ó. 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 Obrigado.